Vamos lá! Ah! Flip it up! Sete! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai! Se eu te pego! Ai! Ai! Se eu te pego! Elícia! Elícia! Assim você me mata! Ai! Se eu te pego! Ai! Se eu te pego! Elícia! Se eu te pego! Acesse as igrejas e as igrejas no NET! Em sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Música 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 Música